Salve, salve rapaziada, seja bem-vindo ao canal, aqui é o André que tá falando, sou de cocô de milhares de reais rapaziada Antes de iniciar esse vídeo aí já deixe seu like, comenta que vocês gostaria de ver como é que vocês acharam desse vídeo Se inscrevam, compartilhem com seus amigos aí, vamos que vamos, vamos somar o canal rapaziada Hoje eu tô com esse pastor alemão aqui, é o patrão rapaziada Então hoje eu vou fazer algumas brincadeiras aqui e também uma coisa muito importante Aqui é detalhe né, como é que eu faço pra chamar meu cachorro, ele foge Como é que eu faço pra chamar meu cachorro, então assim, aí eu passo algumas dicas, certo, algumas técnicas simples aqui Pra vocês fazerem no dia a dia, certo, e pra poder evoluir rapaziada Então deixa o patrão aí bem à vontade, certo, é um cachorrão aí, tá com a gente desde quietinho Então a gente vai mostrar pra vocês algumas técnicas aí, certo, bem simples tá gente Pra ajudar vocês aí a resolver em casa aí, e minimizar os cães fujão, tá rapaziada Aqui ó, patrãozão aqui ó, fujão, tá soltão, vamos com problema, sabe quem é rapaziada Pode encontrar outro cachorro né rapaziada, tem algum probleminha aí de rua aí, mas não seja A gente tem que tomar esses cuidados, certo, então assim, a gente, bora, chega de delonga né Chega de conversa, vamos mostrar essa técnica logo, pra vocês evoluírem em casa também, vamos lá Rapaziada, acabei de virar a tela pra vocês verem, o é o patrão Tá vendo, o cachorrão focadaço em mim rapaziada, querendo brincar rapaziada Então assim, primeiro exercício, se é com o cão, brincadeiras em casa, muita brincadeira Legais, gostosas, satisfatórias pro cãozinho, se sentir à vontade com você, se ficar feliz com você O cãozinho fica sempre grudado em você, certo, esse é o grude, ó, isso é uma técnica que eu tô passando pra vocês Eu tô nem brincando com ele não, vai andar patrão, vai andar patrão, não quer saber de você não Vai andar filho, vai andar, anda, vai passear, vai, vai passear, vai, vai passear Vou chamar o cê pra você vir atrás de mim, vai lá, vai, vai andar, vai andar, vai lá em cima Olha aqui pra você ver, o cãozinho grudado em mim rapaziada, certo, eu tô só com a guia aqui na mão Que só, pus a guia aqui, o colarzinho dele aqui, né, ele tá grudadinho, por quê? Por que tá tão grudadinho em cima de mim? Porque a gente brinca com o cãozinho desde filhote, certo, e passeio com o filhote também Então assim, lá claro né rapaziada, tenta fazer todas as vacinas primeiro, tenta não, né Faça as vacinas todas primeiro, certo, pra depois começar a passear, certo, com o seu filhote Daí em diante você vai fazer o enriquecimento, tá, meu cachorro já tá grande já Ele já passou da fase filhote, então bora lá Então bora pra essa dica também, é, fazer bastante brincadeiras legais, certo, com o cão Durante a sua fase filhote, durante a sua fase adulta também, certo, pra ele ganhar esses momentos legais com você Porque, ou seja, se você não brinca, não interage com o seu cão legal, é, faz a correção no tempo errado Não orienta bem o cão, e o cão não fica legal, certo, com você Então se o cão fica com medo, não vai te respeitar, isso manda muito na alimentação também, certo rapaziada A alimentação não pode ser à vontade não, rapaziada, não pode não, certo, a ração tem que ser equilibrada pro seu cão Como assim, André, eu deixo a raçãozinha lá, o cãozinho, mó da hora, fico o dia inteiro pra ele lá à disposição Tem vezes que ele nem come, então aí que tá o erro, rapaziada Ele já tá saciado, ele tá muito satisfeito, então ele não precisa da refeição Ele não precisa de você, ele já tá alimentado Então tem isso também, tá, rapaziada Então alimentação envolve isso tudo Vem cá, patrão Vem cá, patrão Senta Patrão, senta Muito bem, garoto É que eu tô deixando um carinho só pra ele, rapaziada Isso aí, o bichão gosta, olha aqui pra você ver Como é que vai sentir até cosquinha de alegria Certo, né Que gotoso, gente Que gotoso Né, vamos andar Então, rapaziada Essa é uma dica, tá Pra ajudar vocês Meu cão é fujão Porque meu cão foge tanto Porque tem esse problema, certo A falta de interação com vocês em casa, certo Às vezes, o cãozinho não recebe aquela atenção mínima Certo, tem que dar atençãozinha mínima pro seu cão Certo, pro cãozinho ficar ligadaço em você, certo Então sim Se você dá essa atenção mínima pro seu cão Então você vai ter um sucesso maior com o seu cão A gente sempre pede aí, gente Um exercício mínimo aí Trinta, quarenta minutos aí Uma hora Fazer um passeio bem legal com o seu cão Bem divertido Pro seu cão curtir, certo O dia com você Pra reduzir As fugas do cão Certo, rapaziada Então isso ajuda demais Então, olha aqui Tá aqui o patrão O patrão é um carro maravilhoso Excelente cão Então agora a gente vai fazer umas brincadeiras com ele Aproveitando o enriquecimento ambiental Trouxe uma bolinha pra ele, rapaziada Pra incentivar Ele mais ainda Ele também tem uns petiscos aqui Bem legal, certo Patrão Olha o foco Aqui, olha Senta Já mudou Vamos fazer o exercício do deita, filho Pra você aprender Deita Ah, ah Senta Patrão Senta Deita Fica Super Ganhando foco Fica Ah, ah Senta Patrão Faça vários exercícios, gente Pro cão evoluir Então o patrão tá em fase de evolução Senta A gente treina muito pouco ele Mas olha só como é que o cão já tá com a gente Pouco treino Certo As penas As penas ganham muito carinho em casa Tá, rapaziada Brinca muito Mas a gente não exercita tanto os comandos Deita Fica Mão da distância boa Ah, ah Foi quase, rapaziada Quero andar bem longe Senta Deita Fica É uma pata raspada Muito engraçada Vou tacar a bolinha pro lado direito, rapaziada Ah, ah Não Já ia tacar a bolinha, patrão Você quase acertou Mais um pouquinho Vamos lá Senta Deita Patrão Deita Ah, ah Deita Patrão Vou pedir pra eu deitar adiante Deita Patrão Deita Patrão Deita Fica Super Fica Carinha dele Muito top Lá de esquerda Agora, rapaziada Vai Pera Coisa dele Muito bonita, rapaziada Você é louco, tio Vem, patrão E ele entrega a bolinha na mão Só que ele é meio tio Olha lá Você tá correndo Pra um lado Vem cá Entrega aqui Vem cá Muito bem, garoto Senta Patrão Senta Vamos Deita Deita, patrão Senta Eu vou tacar a bolinha pro lado direito, patrão Agora Senta Vamos, patrão Enquanto ele não sentar Eu não vou mandar outro comando Deita Fica Top demais Top demais, né Lúcio Vai Top demais Desceu Vem Super Muito bom, garotão Vem cá Entrega essa bola suja Aí Aí Garoto Senta Tá vendo, rapaziada Um pouco de brincadeira O cão já vem no fica Tá vendo Não foge Tá vendo Olha só pra você ver Ó Vamos lá Senta, patrão Vamos, patrão Senta, garoto Fica Deita Fica Olha que top Não Se você se adiantou Agora, rapaziada Eu quero andar bastante Vem cá Patrão Senta Deita Fica É uma prática, rapaziada É a prática, é a perfeição Senta Aproveitando Fazendo um vídeo aqui E treinando, patrão Olha, o cão não foge Cão não tá brincando Cão não tá interagindo Cão não tá focado Vem Vem Vem, garoto Vai Recompensa pra ir buscar Vem, patrão Tem um cachorro ali, rapaziada Você é louco Vem cá, vem Vem, patrão Vem Tem um cachorrinho ali, rapaziada Ali é do lado do Porsche Vem Vem, vamos pra lá Vamos Vamos pra lá Vai lá, vai Vai Nossa Senhora Você tá levando ele pra lá, rapaziada Tem um cachorro ali Pra evitar a fadiga Vem pra lá, vão Vem cá, vem Vem Não acontece Dá bem que o patrão não viu Certo Ele é um cão assim Muito equilibrado Tá, gente Com outro cachorro Ele não tem essa Como é que fala Essa sensação de guerra, né Tempo todo Que é Territorial Certo Então é um cãozinho bem tranquilo Ah, patrão Pega pra mim Bora nem cair Vem cá Vem, me entrega Isso Me entrega na minha mão Isso, garoto Senta Patrão Vamos, patrão Senta Patrão Aqui Senta Super Fica Vamos fazer um exercício bem legal Vem cá Senta Patrão Vamos, patrão Trabalhar, ué Senta Fica Vou descer o barranquinho aqui Fica Vai 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 Top demais, rapaziada Esse é o patrãozinho, rapaziada Eu sempre falo A pele é perfeição O bichão fica top Vem cá, garoto Super Muito bem, garoto Patrão Entrega Senta Vamos trabalhar, patrão Anda Senta Senta Vai Pega Recebe a recompensa Muito bom, meu garoto Super Vem cá Vem, patrão É isso aí, rapaziada Tá vendo O cãozinho não foge O cãozinho tá focado em mim O cãozinho tá brincando comigo, certo Ou seja Faz bastante exercício em casa Vai pra rua Faz bastante exercício na rua Vai brincar com o seu cachorrinho Vai fazer bastante exercício com petisco Também é legal, certo Ou seja Pode ser com ração também Isso ajuda demais, certo A evolução com o seu dog Então assim É Ele fica menos fujão, certo Você pode orientar ele Na forma positiva E com forma negativa também Então hoje aqui Fiz exercício só positivo pro patrão Certo A gente não precisa hora nenhum Fazer nenhuma forma negativa pra ele Ok E vamos que vamos Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Curte, comenta, compartilha Se inscrevam Esse é o nosso É o patrão Vem cá Vem patrão Ajeitar essa bolinha pra mim Ele ajeitar demais Vamos encerrar o vídeo entregando a bolinha Ah não Pega no chão pra mim Pega a bolinha do chão Pega pra mim Me entrega na mão Aí ó Aí deixa eu cair Caiu na minha mão Pega hein Pega hein Caiu Vamos encerrar o vídeo Pega hein Pega patrão Pega a bolinha Isso garoto Vem cá entrega na minha mão Muito bem meu garoto Isso aí Encerrando o vídeo E vamos que vamos E até a próxima rapaziada Valeu